Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida. Para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York, morto em um tiroteio. Quando eu era grande, eu era um policial. Eu passei em uma história uma noite. Pensa cola, a casa de Maria Hegdorn. Ela tem dois filhos, Mia de dois anos e Ian de cinco anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu seis cirurgias antes de fazer quatro anos. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. Seis horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian tinha um desenvolvimento de pulmonar. O pulmonar, que é o arterio aqui que vemos no desenho. E que causou o lado direito do seu coração não se desenvolveu. E o que isso leva a falta de oxigênio em sangue. Então, isso é uma condição em que ele está, essencialmente, se esforçando, porque não tem o suficiente oxigênio que se entrega para o cérebro e para o resto do corpo. A cirurgia correu bem. Após nove horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu um ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer and he walked into Radio Shack and he could tell something was going on. Two guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, drop your weapons on the police officer. And somebody was shooting him after, quite immediately after he said that. Jim e Maria reveem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. A primeira vez foi quando ele era de três. E eu estava fazendo um trabalho no meu ofício e ele estava fazendo um pouco de ruído. e eu lhe atrapalhava com a espalhagem se ele não se quietou. E ele estivesse lá e olhava para mim e disse, quando você era uma garota e eu era o seu pai, muitas vezes você era ruim e eu nunca espalhava você. O que me levou. Ele não conseguiu a espalhagem. Ian começou a falar mais sobre o avô. Mãe, eu tinha dois cães. Um cães branco e um cães branco. E o cães branco era Maniac. E o cães branco era Boston. Então um dia eu estava fazendo algo e Ian came over to me e ele disse, Mãe, quando você era um cães e eu era o pai, o que era meu cães? E eu disse, Maniac? E ele disse, Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Muitos desses casos often envolvem memoriais e statements e comportamentos. Os cães branco são algo completamente objectivo e é algo que é além de memoria ou de chance.